Olá, seja bem-vindo no canal, aqui é o professor Edivaldo, trouxe para vocês aqui uma aula sobre o editor de texto Word, eu acho que vai ser muito útil para muitos aqui. Bom, para começo de conversa, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Qual vai ser então o nosso tema? A gente vai trabalhar com os botões de acesso rápido do Word. Como que a gente vai fazer isso aí? Então, primeiro de tudo, a gente vai acessar o Word. Vamos lá. Então, aqui no botão iniciar do Windows, você vai dar um clique, se você já tiver com ele instalado, você vai vir com o seu mouse aqui nessa beirada aqui, veja que aparece essa barra, como é o Word, ele vai estar lá no final e você vai dar um clique aqui no Word. se você já tiver ele na sua área de trabalho, fica mais fácil. Mas vamos lá. Você vai clicar aqui no documento em branco uma vez, você fez isso aqui, ele já abriu e aqui então eu vou digitar alguns itens no qual eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou colocar primeiramente então um número, vou colocar o meu nome, só para servir de exercício. E o texto, por exemplo, lei com parte suprida. E vocês vão entender o porquê dessa frase meio sem sentido aqui. Bom, a gente vai trabalhar então com esse grupo de botões aqui, esse grupo de botões. Vale lembrar que esses botões também têm acesso através do teclado, mas vamos começar por aqui. Então, toda vez que eu vou fazer alguma transformação em algum item, no Word eu tenho que selecionar. Vamos supor, eu quero trabalhar aqui com a minha palavra edivaldo, então eu vou clicar, passar por cima e solto. Então eu selecionei. Outra forma, eu venho aqui do lado e dou um clique. E aqui eu já selecionei então o meu nome. Já que a gente vai falar sobre esses botõezinhos que aparecem. Quando eu selecionei aqui, eu venho até aqui, nessa minha primeira caixinha, e aqui é o tipo de fonte que eu vou utilizar. Então eu vou mudar a fonte, ou seja, o tipo de letra que tem o meu nome. Então eu vou escolher um qualquer aqui, esse por exemplo. Quando eu escolhi, veja que ele fica uma fonte diferente das demais. O padrão do Word é esse calibre, ou calibri, como preferir. Esse aqui é o primeiro, então o primeiro ponto. Se eu selecionar novamente, eu quero aumentar o tamanho da letra, ou melhor, o tamanho da fonte. Eu clico aqui e escolho o tamanho que seja do meu interesse. Veja que conforme eu paro o mouse, ele já vai aumentando automaticamente. Vou deixar aqui 26. Qual seria a outra maneira? De novo selecionado, esse botão, ele serve para aumentar o tamanho da fonte. Então eu vou dando cliques, ele vai aumentando. E o botão ao lado, ele serve para fazer a função contrária. Então ele vai diminuindo. E vai diminuindo até o limite. Veja que chegou aqui até o número 1, quase que sumiu. Se eu quiser aumentar, eu já vou aqui novamente. O padrão é 12. Mas vamos supor que eu fiz essas mudanças e nem gostei de nenhuma. Como é que eu faço para apagar essas mudanças? Então eu vou pular esse daqui e vou vir aqui nesse botão. Chama-se limpar formatação. Quando eu faço isso, ele volta no tipo de fonte que eu já havia digitado meu nome. Se eu selecionar aqui Edivaldo e vir aqui nesse botão, esse botão é para trabalhar com maiúscula e minúscula. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui a primeira letra da frase em maiúsculo. Como se trata só de uma palavra, não vai ter muito sentido. Então vamos selecionar aqui essa linha. Como eu disse, basta vir aqui do lado, dar um clique. E eu venho aqui. Ó, a primeira letra da frase em maiúsculo. Então não vai mudar nada. Se eu clicar aqui novamente, tudo minúsculo. Então veja que ficou tudo minúsculo. Se eu vier aqui, maiúsculo. Vai ficar tudo escrito em maiúsculo. Se eu vier aqui, colocar cada palavra em maiúsculo. Olha só. Então a primeira letra de cada palavra vai ficar em maiúsculo. Se eu vier aqui novamente. Então alterna. O que vai acontecer? A primeira letra vai ficar em minúsculo e as demais maiúsculas. Fica estranho. E eu quero limpar a formatação, eu vou dar um clique aqui. Por que não aconteceu nada? Porque aqui tem a ver com a escrita e não com formatação. Para eu acertar aqui, eu venho novamente aqui. Primeira letra em maiúsculo. Pronto. Vamos na segunda linha desse bloco aqui. Aqui, muita gente já deve saber, é para colocar em negrito. Se eu clicar, já fica em negrito. Vou selecionar meu nome. Vou dar um clique aqui, em negrito. Selecionar o número 10. Se eu clicar aqui, em negrito. Ah, mas agora eu quero tirar o negrito de tudo isso. Então eu vou clicar aqui do lado do 10 e vou descer. Então eu selecionei todo esse conjunto de linhas. Então eu venho aqui, limpar a formatação. Pronto. Voltou ao estilo original. Original. Agora vamos lá. Se eu quiser colocar itálico. Para fazer um destaque. Se eu quiser selecionar aqui. E vou então fazer o que? Eu quero, ó. Existem leis. É muito comum isso aqui. De você ter algo que foi alterado. Mas que tem que permanecer a informação do que era antes. Então como que é o padrão? Seleciona-se uma parte. Vem aqui, ó. Nesse botãozinho que é o taxado ou riscado. Mas vamos trabalhar com sublinhado aqui. Eu vou selecionar Edivaldo. E vou ver aqui no sublinhado. Aparentemente uma coisa simples. Mas olha só. Se eu clicar nessa setinha. Eu posso escolher o tipo de sublinhado que eu desejo. Olha só. Então ele já me dá um outro formato. Então já trabalhamos com esses botões aqui. Agora vamos para esse. Esse aqui é importante. Por isso o fato de eu ter colocado um número aqui. Vamos supor que eu queira utilizar um texto. Um número subescrito. Então eu venho na frente do número que eu quero. E clico nesse botão. E vou colocar aqui, por exemplo, 10. Com o subscrito 4. Vou dar um espaço. E vou apertar no teclado. Ctrl, barra de espaço. Quando eu fiz aí Ctrl e a barra de espaço juntas. Volto ao padrão normal. Então eu vou digitar novamente 10. Agora eu quero colocar um sobrescrito. Então eu clico nesse outro botão. Aí eu vou colocar, por exemplo, 8. 10 elevado a 8. Dou um espaço. E no teclado eu seguro Ctrl. E a barra de espaço. E voltou ao normal. Bom, agora é o seguinte. Eu vou selecionar novamente aqui o meu nome. Vou ver aqui nessa letra que é efeito. Olha o nome. Efeito de texto. Então eu vou dar um clique. E posso selecionar um efeito de texto aqui. Esse efeito de texto é uma formatação. Então se eu apertar Ctrl, barra de espaço. Ele volta ao normal. Se eu selecionar aqui. Colocar esse efeito aqui. Por exemplo. Olha só como ele muda. Como fica bonito. Mas eu quero tirar pelo botão. Então eu venho aqui nesse botão limpar toda a formatação. Vou colocar novamente. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa linha aqui fique com o fundo amarelo. Então eu selecionei a linha toda. E venho aqui no realce. Nesse realce eu seleciono a cor que eu desejo. Se eu clicar direto nele vai ficar amarelo. Se eu clicar aqui nessa setinha ele vai me dar opções de cores. Então eu vou dar um realce em formato de cinza. Esse último botão. Ele serve para eu colocar somente a cor da fonte. Só a cor da fonte diferente. O padrão dele é para você alterar para o vermelho. Mas se você quiser uma outra cor. Por exemplo. Você vai selecionar a palavra. Vai vir nessa setinha. E vai escolher então. Uma outra cor. E está acabado. Acabamos com esse primeiro grupo aqui de botões então. Espero ter ajudado vocês. Não deixe de dar um like se gostou. Se inscreva no nosso canal. E compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.